O presidente da Petrobras ironiza os rumores sobre uma possível saída dele da companhia. Nas redes sociais, ele publicou uma mensagem, dá uma olhada ali, o Tiago Rossi colocou pra gente na live, que diz o seguinte, ó, perguntaram, né? Jean-Paul Prats vai sair da Petrobras como se fosse um print de conversa de WhatsApp. Jean-Paul Prats vai sair da Petrobras e a resposta é a seguinte. Acho que após as 22h02, aliás, as 8h02 da noite, vai pra casa jantar e amanhã às 7h09 ele estará de volta na empresa, pois sempre tem agenda cheia. Parece uma pergunta pra assessoria de imprensa, né? Não parece isso? Como se fosse a resposta pra essa pergunta. Como se fosse a resposta da assessoria, né? Não seria ele respondendo, né? Mas é papo furado, a gente confia bastante na apuração da Mônica Bergamo, que foi a primeira a informar aqui na Band News FM que o próprio Prats estaria bem desgostoso com declarações do próprio governo e que estaria ele pensando em sair. Bom, e tanto é que a possibilidade de saída é real que a Luísa Mercadante já começou a ser sondado numa futura presidência da Petrobras. Isso é um fato, tá? Essa sondagem está acontecendo. Mas, enfim, a gente está se adiantando aqui ao Pedro Dobal, né, Carlinha? Dobal, quais são as informações que a gente tem a respeito desse assunto aí do Rio de Janeiro? Bom dia. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, teve essa postagem do Jean Paul Prats, presidente da companhia, ontem nas redes sociais, ironizando toda essa especulação, essas notícias em relação à possível saída dele do cargo de presidente da Petrobras. Ele postou essa imagem meio que respondendo a esse questionamento sobre a permanência dele no cargo, dizendo que ia pra casa de noite, mas que voltaria na manhã do dia seguinte, porque ele tem a agenda sempre cheia. Como disse a colunista Mônica Bergamo, em meio a essas críticas feitas, inclusive por membros do governo, Prats chegou a pedir uma reunião definitiva com o presidente Lula para tratar da permanência na empresa, só que ele está aguardando ainda uma resposta sobre esse possível encontro com o presidente Lula, que inclusive embarca hoje para Pernambuco e até agora não tem ainda a previsão de reunião entre Jean Paul Prats e o presidente Lula nas agendas tanto do presidente, quanto do presidente do país, quanto do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E aí, um dos nomes sondados, cotados, para assumir o cargo, caso Jean Paul Prats deixe realmente a companhia, é o nome do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Mas o que Jean Paul Prats espera é que Lula dê um certo aval, demonstre apoio para a permanência dele no cargo. Entre os motivos para todo esse atrito entre Jean e setores do governo, estão a discordância do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a reinjeção de gás natural em poços de petróleo. Essa polêmica já vem aí de algumas semanas, inclusive com trocas de farpas públicas e também divergências sobre o pagamento de dividendos extraordinários. Ontem, inclusive, depois da notícia de que a empresa teria decidido distribuir esses valores a mais aos acionistas, a Petrobras soltou uma nota dizendo que não há qualquer definição sobre esse assunto. A companhia ressaltou também que no mês passado o Conselho de Administração se reuniu, propôs que o lucro remanescente do ano passado, de quase 44 bilhões de reais, seja destinado para a reserva de remuneração do capital. O que é isso? É uma espécie de colchão de segurança que garante que mais para frente vai ter o dinheiro ali separado justamente para o pagamento de dividendos. Então, em vez de pagar dividendos a mais agora, ficaria ali guardado para que numa futura distribuição de dividendos tenha esse dinheiro já reservado nessa reserva de remuneração do capital. A aprovação final dessa proposta sobre o que vai ser feito com esse dinheiro ou não só vai acontecer na Assembleia Geral de Acionistas, assembleia essa marcada para o dia 25 de abril. Fato é que ao longo de ontem, ao longo do dia, as ações da Petrobras oscilaram bastante na Bolsa, fecharam dia em queda de 1,41%, mas subiram, desceram em meio às notícias que eram divulgadas sobre essa possível demissão do Jean Paul Prats, sobre a possível distribuição de dividendos extraordinários, depois sobre a possível não distribuição de dividendos extraordinários. Então, foi uma oscilação bem grande nas ações da Petrobras ao longo de todo o dia. Muito bem. Consta que o presidente Lula teria ficado bastante irritado com a declaração semi-pública de Jean Paul Prats, porque ele falou a Mônica Bergamo e aí a Mônica Bergamo, obviamente, publicou. Então, no final das contas, foi uma declaração quase pública de insatisfação, de que iria cobrar providências do presidente. Aí, ali, ele já construiu a justificativa que faltava para que a fritura atingisse o seu ponto total de ebulição. E eu sei que não tem ebulição na fritura, tá? Estou misturando aqui as duas coisas, mas vocês entenderam. E agora, começa aquela fase de um querer emprenhar o ouvido do presidente de cada lado, né? É Rui Costa de um lado, é Fernando Haddad de outro, Alexandre Silveira, ali, comendo pelas beiradas também, sem falar, na Janja, que a gente sabe que tem influência e costuma participar desse processo de tomada de decisões que, ao fim e ao cabo, é do presidente. E a gente sabe que a Luísa Mercadante não precisa de intermediários para chegar até o gabinete presidencial, né? Ali, ele é recebido imediatamente. Por isso, começou a ser ventilada a possibilidade de que o atual presidente do BNDES seja o próximo presidente da Petrobras. A ver. Obrigado, Dobal. Valeu, um abraço.